Oi lindonas, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe uma dica mara. Como você fazer o seu batom mate? Você pode criar da cor que você quiser, é só você seguir as dicas do vídeo, tá bom? Eu vi essa dica lá no canal da minha amiga, querida, linda, maravilhosa, Nayane Zambot. Vou deixar o link do canal dela aqui embaixo pra vocês. Muita gente pensa que nós somos a mesma pessoa, dizem que nós somos parecidas. Pra mim é um elogio, né gente? Porque ela é linda. Beijo, amiga! Eu amei essa dica, gente. Falei, eu vou compartilhar lá no meu canal também com as minhas lindonas, porque vale muito a pena. Antes de começar o passo a passo, já deixa seu like nesse vídeo, se inscreve no canal se você é nova por aqui e bora lá conferir a dica de hoje. Bom, gente, então pra primeira cor, que foi esse nude aqui que eu fiz, ó, é o nude muito parecido com o que eu uso nos vídeos. Deixa eu mostrar pra vocês, olha só. Esse é da Paiô, que eu uso nos vídeos, olha. Olha a cor que ele é. E olha a cor aqui, gente, que eu fiz. Olhem só. Tipo, é muito parecida. A cor ficou muito parecida. Então, o que eu usei? Eu usei uma sombra mate. Tem que ser mate, tá? Não pode ser sombra com brilho, senão não vai dar certo. E olha, eu usei esse roxinho aqui, ó. Que é um roxo bem forte. Tipo, um neon, assim, sabe? Um roxo bem forte. Com uma base, eu usei essa base aqui da Vult, a cor 02. Só que ela é uma cor meio escura, por mais que seja a 02, olhem só. Ela não é uma base muito clarinha, vocês estão vendo? Olha só. Vocês conseguem ver que ela é meio escura? Não sei se vocês conseguem ver isso. Ela não é uma base muito clarinha. Então, quanto mais clara a base for, mais fiel vai ser a cor do batom que você usar. A cor da sombra. Se for uma sombra meio escura, como essa, a cor vai se misturar e vai acabar alterando. Que foi o que aconteceu aqui. Em vez de ficar um batom roxo, né? Ele ficou um nude super bonito. Tá bom? Eu vou aplicar aí pra vocês verem. Olha só. Olha só a cor desse batom, gente. É uma cor muito, muito linda. É um nude, assim, ficou meio rosado. Meio roxinho. Eu vou aplicar na boca também pra vocês verem. E pra você ter noção da dificuldade de tirar, ó. Olha só. Tem que usar demaquilante, senão ele não sai. Ele não transfere também. Não transfere nada. Muito legal. Olha, gente. Que lindo. Pode passar com o aplicador de... Com o pincel. Ou com o aplicador de batom mesmo, sabe? Gente, já secou. Super rápido a secagem dele. Olha. Minha mão tá toda manchada. Porque eu fiz os batons, mas, ó. Ele não transfere. Não transfere nada, gente. Fica super sequinho. Super mate. E fica confortável na boca também. Muito gostoso. E não tem como tirar ele, gente. Eu não consegui tirar. Ó, só com o algodão. Tem que passar demaquilante. Porque ele fica muito forte. Então, vou passar demaquilante aqui. Então, agora eu vou fazer a próxima cor. Que eu vou querer esse pink aqui. Tá vendo? Esse rosa. Então, você vai raspar essa cor. E vai colocar dentro de um potinho, assim. Então, gente. Eu usei a sombra opaca, né? Pink. Aí você pode criar a cor que você quiser. E eu vou usar essa base, que é super mate. Da Mary Kay. É a beige 01, que ela é bem clarinha. Vocês estão vendo? Ó, como ela é clarinha. Então, eu vou usar essa base. Aí você só vai misturar. Aí a quantidade depende. Se você quiser mais mate, você coloca mais sombra. Se você quiser mais cremoso, você coloca... Mais base, entendeu? É só misturar bem. Olha, gente. Como que ficou a cor, ó. Ficou um rosa. Bem parecido com aquele rosa que eu uso às vezes. Que eu adoro esse tom de rosa. Acho muito bonito. Olha só. E fica super mate. Se você usar uma base mais clarinha, ele vai ficar mais fiel, tá? Da cor da sombra. Mas como eu não tinha uma base bem clarinha, eu usei a que eu uso mesmo normalmente. Aí ficou dessa cor. Porque a cor se mistura ao tom beige da base. Então, acaba alterando a cor, tá bom? Mas olha só a cor que foi criada. Tentei anular a cor, gente. Mas a cor é muito forte. Fica muito forte na boca. Minha boca tá meio rosada ainda. Então vamos para a próxima cor, que é essa daqui. Que é um rosa mais forte. Ficou um rosa muito lindo. Da cor de um batom que antes eu não tirava da boca. Um batom da Vult ainda. Não sei se vocês lembram o batom mate dessa cor aqui. Olha só, gente, a cor que ficou. Linda, né? Super usável. Dá pra você arrasar. Eu amei, amei, amei. Muito linda essa cor. Então é isso, meninas. Espero muito que vocês tenham gostado. Criem várias cores, a cor que você quiser. Então é isso. Um grande beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.